E aí, agora, Rafael? Quanto tempo depois? Uns três, né? Hã? Uns três, né? Três anos? Três anos já? Dois anos, né? Dois anos, né? Agora vamos ver se você sai da cama, né? Sai do quarto, né? Dá umas voltas. Exercitar. Experimenta com a muleta agora. Vê como é que vai ficar. Tenho uma ideia. Aqui dentro, certo? Vamos andar aqui dentro. É, aqui dentro. Só pra você... Não, com a muleta. É. Porque já já você já vai estar andando com a muleta. Soltar o andador. Como se fosse o andador. Bota as duas na frente. Isso. Não é acostumado. Abre mais um pouco a muleta. Pra não bater a perna. Isso. Levanta, acho que pro joelho. Isso, garoto. Assim curta. Show. Você disse que tem muleta em casa? Não, não. Tem muleta em casa, não. Tem muleta em casa, né? Tem. Isso aí. É essa aí? É daquilo que bota o outro. Pega lá. 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 Rafael, isso. Sempre bota um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. Bota o outro lá na frente. Isso. Pra usar bem o joelho. Boa, garoto. É isso aí. Por enquanto. Vai, mais uma vez. Quando você pegar as muletas, eu quero que você ande assim. Porque isso aí é como se estivesse com um andador. Mas depois a gente vai andar cruzado. Botando uma na frente ou da trás. Como a gente anda normal. Pra soltar. Pra depois você soltar realmente as muletas. Isso. Por enquanto você tá indo como se fosse um andador. Muito bem. Nada doendo? Não. Pode sentar aqui ou vai me enxergar o que tá aqui. Vamos sentar? Vem com a muleta. Aí nós vamos tirar pra ver se machucou alguma coisa. Certo? Vamos tirar aí. Pode sentar. Isso. Puxou a tacacinha pra ver o que tá aqui. E aí vai ficar assim. É a altura. Vamos ter que baixar aqui um pouco. Mas tu não tá assistindo. Não baixa alta nem alta nem baixa. Não. Não. Aqui ó. Como tá um pouquinho. Tá mais alto lá. E eu também achei. Tem que baixar aqui um pouco. Tá vendo aqui a diferença? Claro que aqui também a gente ainda vai cortar um pouquinho aqui ó. Mas mesmo assim ó. A gente vai baixar um pouquinho isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Aqui ó. Firmou o canjão. Baixa aí a bandeira. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tá só sobrando ó. Aqui vai ser cortado ó. Aqui são as abas. Tá vendo aqui a bandeira? Peraí a bandeira pra marcar aqui. Não pode marcar. É diminuir isso aí que tá sobrando ó. Vamos ficar marcando na calça também. Quando botar a calça né? Beleza? Vai tirar. Vamos lá. Vamos aqui mesmo. É. Só pular aqui ó. Só o seu coto. Joga assim. Tá certo.